O PDS nº 61, de 2018, pretende sustar o artigo 6º da resolução ANP nº 43, de 2009, que define com quem o fornecedor de etanol pode comercializar esse biocombustível. A suspensão do ato normativo do Poder Executivo se justificaria nos termos do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, em razão do ato exorbitar do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Foi aprovada urgência para a matéria. Em razão disso, oferecemos parecer de plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Resolução nº 43, de 22 de dezembro de 2009, estabelece os requisitos para cadastramento de fornecedor, comercialização e envio de dados de etanol combustível à ANP. As bases do modelo de distribuição de combustíveis no Brasil foram estabelecidas pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. No modelo de distribuição em vigor no Brasil, todo combustível, antes de chegar ao revendedor, deve passar por empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP. Na concepção da cadeia de abastecimento de combustíveis, os distribuidores são os agentes que realizam a intermediação entre fornecedores e consumidores finais. No caso, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que instituiu a ANP, em seus artigos 8º e 9º, da Agência Amplo Poder Normativo sobre as matérias relativas ao mercado nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, ocorre que a resolução exame exorbita ao transformar essa sistemática como a única possível, vedando expressamente a venda direta. A proposta do PDS nº 61, de 2018, é o de sustar o artigo 6º da Resolução ANP nº 43, de 2009, retirando o obstáculo para que as usinas produtoras de etanol comercializem o produto diretamente com os postos revendedores de combustíveis. Não se acabaria com a sistemática atual de usar as distribuidoras como foco da fiscalização de qualidade e tributação. O objetivo do proponente, senador Otto Alencar, é o de abrir uma possibilidade complementar de os produtores de etanol venderem diretamente seu produto ao posto, atendidas naturalmente as regulamentações que vieram a ser feitas pela Agência Reguladora. Nesse sistema híbrido, os fornecedores poderiam adquirir etanol hidratado, tanto das distribuidoras quanto das usinas e das destilarias. Ao permitir a venda direta, tal possibilidade seria especialmente valiosa para os produtores que estão distantes das distribuidoras. Eles evitariam de ter, de fazer seu etanol viajar centenas de quilômetros até uma distribuidora e depois percorrer todo o trajeto de volta. Além dessa, verificamos outras vantagens. Em primeiro lugar, haveria maior concorrência no mercado de comercialização de combustíveis. Uma vez que os produtores de etanol estariam hoje nas mãos das distribuidoras e teriam reduzido o poder de barganha, a maior concorrência poderá beneficiar o consumidor final. Em segundo lugar, como as distribuidoras agem como intermediárias, guardam para si uma margem considerável e, com isso, impedem preços mais baixos. Abrir o mercado, portanto, fortalece o princípio da defesa do consumidor, que, aliás, se encontra no artigo 170 da Constituição Federal. As empresas têm todo o direito ao lucro pelo exercício de suas atividades econômicas, mas as empresas têm que observar a sua responsabilidade com o consumidor, porque a empresa não existe sem consumidor. O consumidor é a alma da empresa, além dos trabalhadores e do espírito empresarial que domina aquela empresa. Diante do exposto, senhor presidente, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do PDS nº 61, da autoria do nobre e eminente senador Otto Alencar, do Estado da Bahia. E, no mérito, possua aprovação. Com os parabéns ao seu autor. É o que eu queria dizer, senhor presidente, esperamos que o plenário, atendendo aos interesses do consumidor, sem prejudicar a ação constitucional legal da ANP, mas priorizando, sem dúvida alguma, também sem afastar as atividades das distribuidoras, antes, pelo contrário, mantendo a sua participação no mercado, mas dando prioridade, sem dúvida alguma, àquele que nós defendemos realmente aqui nesta casa, o consumidor, aquele que precisa de álcool e que, muitas vezes, acionado pelas distribuidoras, esse produto se torna muito caro e difícil em alguns momentos de crise.